Fala comigo, tudo bem com vocês gente? Então, hoje eu estou aqui na entrada de Arraial do Cabo Bem na entrada mesmo, tá vendo? Ali atrás fica a prainha Por quê? Não sei Porque eu vou falar sobre uma opção de camping que tem por aqui Que fica um pouco mais afastado do centro E pra quem quer ficar num lugar mais tranquilo, né? Não quer muita muvuc e tudo do centro de Arraial do Cabo Que é uma ótima opção, que fica aqui na praia do Pontal Essa praia que é deliciosinha, vou mostrar pra vocês Então, agora eu estou aqui na área A área externa, que é a área de camping mesmo Tem até barraca ali atrás, tá vendo? Hoje a galera coloca as barracas, né? Tem até um parquinho pra criançada Vem família aqui Aí aqui nas árvores tem essa estrutura aqui, tá vendo? Tem as tomadas Todas as árvores têm essa estrutura Lá na frente também tem E aí cada barraca fica ali Dá pra carregar celular Pode colocar churrasqueira aqui também Apesar que ali também tem uma churrasqueira Olha, esse aqui é o banheiro Bom, pra quem não gosta de ficar acampado Eles têm essa opção aqui Vamos ver? Uns flaps Mas é aí que você pensou assim Ah, Rebeca, eu não gosto de flash Então tá, não gostou desse flash? Você quer casa? Então é casa que você vai ter, meu jovem Essa aqui tá vazia hoje, né? Então até melhor pra mostrar pra vocês Tem beliche Tem cama Tem o sofazinho aqui pra galera ficar Mais à vontade, né? Aí tem mais beliche Aí tem televisão Té, guarda Roupa Tem E aí, como se não bastasse Tem um banheiro super espaçoso E tem também Uma varanjinha aqui fora E aí tem também Geladeira, né? Frigo bar Fogão Pra fazer a própria comida Tem uma piazinha Tem utensílios Ok, a gente deu uma olhadinha Nas casas aqui Flats Mas sabe A coisa mais legal que eu achei aqui É um tipo de hospedagem Que eu nunca fiquei E que eu adoraria ficar É essa aqui, ó Qual é? Qual é? Qual é? É essa aqui, ó Um trailer Aê Abriu Olha Como é Confortável Aqui dentro E cabe até quatro pessoas Que o Christian, né? O proprietário daqui Do camping Tava me falando Que tem essa cama aqui Que ela Fica No mesmo nível Da cama de casal Aí tem Ar-condicionado Tem Frigo bar E além de ter ar-condicionado Também tem ventilador, né? Pra quem preferir Tem armários Pra quem quiser guardar aí As malas Não ficar Muito apertado Aqui dentro Acho que eu vou Entregar a minha casa Que é o do cabo E vou ficar aqui, ó Quero morar no trailer Agora A gente sempre vê os filmes americanos, né? As pessoas viajando em trailer Ou ficando Morando mesmo em trailer, né? E aqui no Brasil Tem grupos enormes De viajantes De combis E de trailer Eu participo de alguns aí Eu participo de alguns aí no Facebook Prefere ficar aqui Coloca um reis Tudo E ali na frente Ali, ó Logo ali São os estacionamentos Para os motorromes, né? E cada quadradinho desse Vocês podem reparar Tem água Agora vamos conversar Com aquela galera ali, ó Que gosta de viajar De combis Vamos conversar com esses combeiros agora Essas pessoas que viajam de combis E eu quero saber Onde vivem Por que vivem Por que viajam de combis Pensa Oi Tudo bem com vocês? Oi, que bom, Joia Posso chegar aqui? Joia Como é que você chama? Silvio Silvio, e você? Sérgio Sérgio Que estão com as esposas aqui A minha esposa Rosângela Está aqui Essa é a nossa combis Dá um oi, Rosângela Oi, tudo bem? Está dentro da combis já E eu quero saber Ai, desculpa Achei que tinha precisado Seu prêmio, é não Quero saber, Sérgio Por que que vocês viajam de combis No meu caso específico É a primeira viagem de combis É a primeira? É a minha Nós paramos em Aparecida Porque nós fomos agradecer A aquisição da combis Só que chegando lá Nós estávamos sem destino E chegou um casal muito maluco Que não está aqui no caso Mas Achei que era ele Não, já nos acompanhou Ele faz parte desse processo Nós os encontramos lá E esse casal falou assim Não, aguardem a gente Porque agora vocês já tem destino E chegaram esses outros casais E nos convidaram para um encontro Em Cabo Frio De Combeiros? Exatamente Em Copa de Combeiros também Reunimos lá 50 combis Porra Tudo isso E de lá foi dispersando E a gente ficou com eles Aqui em Arraial do Cabo Que é uma cidade fantástica Inclusive um convite Para quem queira conhecer Vale muito a pena Então você já tem mais tempo de estrada? Sim Quem fez todo esse processo Foi a minha esposa Eu sou autônomo Sou representante comercial Terno, gravata, avião Só viajava de pacote Olha aqui a dona da ideia Você que teve a ideia De viajar de Kombi Vai conversar com seu marido Ele está falando Você que teve a ideia De viajar de Kombi Por quê? Na realidade eu era mochileira Ah, gente Eu já tenho uma história aí Eu era aventureira E viajava sozinha e tudo? Sim, eu viajava sozinha E depois que eu me relacionei com ele Ele trouxe ele para o mochilão É um estilo de vida, né? Como a gente estava falando Olha, ele vai mostrar a Kombi Para a gente aqui Como que funciona Você mesmo que montou, né? Isso, Rebeca Na verdade, assim Pouquíssimo tempo que eu tive Uns 20 dias mais ou menos Para montar O que eu fiz? Eu fiz os armários Que ainda estão inacabados, né? Eu nunca trabalhei com marcenaria Aqui ainda vão as portinhas A ideia é que a gente tire Aqui é uma sapateira improvisada Mas aqui eu vou fazer um outro móvel Para voltar para São Paulo E um outro móvel que vem até aqui Com fogãozinho, geladeira Ainda estamos com um cooler 12 volts, né? Ah, que legal Que aí funciona como um frigobar, né? Aqui o que eu tenho? Um porta-pote, né? Que é o nosso banheiro químico A energia vem de onde? A energia é daquela bateria lá Que é enorme Ah, uma energia separada, né? É uma energia só para casa É uma bateria de 220 amperes Está bem improvisado A gente só fez uma armação Para estar dormindo aqui Nossa, gente, muito macio Muito confortável Mas eu já tenho a ferragem Para a gente voltando em São Paulo Também colocar E vocês sempre param em camping, né? Tem até o ventilador ali Sempre em camping Mas, por exemplo Agora a gente está indo para a Saquarema E provavelmente a gente vai dormir na rua mesmo, né? A beira-mar A gente está vendo aqui um processo E aí, esposa? O que acha disso? De dormir na rua? Então É uma experiência nova Eu ainda não sei Vamos ver se eu consigo Olha a frente da Kombosa Bora Essa aqui, gente Os donos deram o nome de berinjela Agora já a Kombi lá de trás Essa dali É a dona menina Agora eu vou mostrar um dos lugares Que eu achei mais legais Aqui Como eu falei É uma casa na árvore É Olha só que lindesa E Vou lá Aqui temos Mais um quarto Sensacional Tem uma geladeira desse tamanho Aqui, ó Já viu o beliche? De casal Olha que legal Dá para ficar aqui Os avós Os pais E os filhos Ou os amigos, né? Como vocês preferirem Mas o mais legal daqui Eu acho que é essa vista É muito lindo esse campo Então Agora eu estou aqui com o Christian Ele que é proprietário Aqui do Campo e Amendoeiras Né, Christian? E aqui tem Um restaurante muito legal Inclusive Vamos almoçar agora Olha que maravilha E aí você teve essa ideia De fazer o restaurante Porque aqui é um pouquinho Mais touch do centro, né? Exatamente E aí fica útil E agradável Porque a pessoa estando aqui Tem pessoas que gostam de cozinhar Por isso temos a cozinha comunitária E aqui também tem Se a pessoa Ah, não quero cozinhar Então ela tem essa opção Ela é livre Ela pode escolher o que ela quiser Entendeu? Tem vários Preços bem acessíveis Preços acessíveis A gente aqui Quando tem aqui Datas comemorativas Réveillon Carnaval As tripes, né? As excursões Quando vem A gente coloca aqui O buffet Tem muita excursão pra cá, né? O service service Tem café da manhã E também Almoço Que a gente serve aqui Que a gente vende Melhor é que Aqui ele tava dizendo Que a gente acorda como? Com barulho do mar Com barulho Você imagina É muito chato, né? Incomoda pra caramba Acordar fora do mar, né? Que coisa chata Tô brincando É maravilhoso Obrigada, querido Será um prazer recepcionar Com vocês aqui, tá bom? Obrigado a você, Réveillon Eu que agradeço Vamos comer, né? Bom apetite, Réveillon Obrigada Então, gostou dessa dica? Se você gostou Você já sabe o que você faz, rapaz Pega esse dedo Coloca no botão aí Se inscrever, tá bom? E curte também Compartilha pra galera aí Pra eles saberem Onde tem um camping Maravilhoso Aqui em Arraial do Cabo Beijo Muito obrigada Até o próximo vídeo